Vai ser sério? Mano, eu não sei se vai ser sério, mas se o negócio se upocar legal, vai ser maneiro. Ô, marca esse pom-point aqui, porque eu vim pra mó longe. Peraí, eu vou explicar umas coisas aqui. É, a gente tá aqui no mod de One Piece no Minecraft. Eu queria... Ah, mano. Olha ali, véi. Esses bichos é forte pra cara. Ô, tem os marinheiros ali já, ó. Dá uma olhada. Ah, mano. Tô esperando nós já. A gente tá no mod aqui de One Piece. Ai, mano. Olha aquilo ali atrás. Ô, eu tô achando cada coisa nova. Olha ali. Eu tô vendo, eu tô vendo, eu tô vendo. Não é aquela base da marinha onde fica o Zoro? Parece, né? Eu acho que é, né? Ai, tá muito perto. A gente já tentou gravar isso aqui, só que a gente teve a brilhante ideia de rodar nossas classes no aleatório. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Quando a gente aperta uma tecla aqui, a gente pode escolher ser pirata, marinheiro, caçador de recompensa ou do exército revolucionário. Aí a gente pode escolher nossa raça também, que é humano, tritão, ciborgue, mink e random. Aí do estilo de luta a gente pode ser espadachim, atirador, doutor, arte do clima, que é a mesma coisa da Nami lá. Lutador, blackleg ou random. E a gente resolveu escolher tudo random, né, mano? O cara que caiu como atirador da marinha e eu caí com um blackleg da marinha foi meio... Não foi notpoggers, mano. Foi muito ruim, cara. Ô, só posso falar uma coisa? Pode. Vou cair. Oxi, era só isso que você queria falar? É, pode não. Ah, minha mulher não deixa não. Vou não, posso não. Que novo é dessa? Eu posso falar uma coisa também, mano? Fala aí. Eu cheatei. Ah, velho. Eu peguei um baú dourado. Isso aqui, esse baú, quando eu clico nele e eu tenho uma chave, eu venho em uma fruta aleatória. E é isso. Mano. E eu não peguei nada pra você. Então a gente já vai criar nossas características aqui. Não, 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 não. Não me mata, não me mata, não me mata, não me mata. Eu não vou te matar, relaxa, velho. Pode voltar. Sabia que seria mais engraçado se você me matasse, né? Ah, qual é? Qual foi, cara? Bom, eu vou gerar essa fruta aqui. NÃO! Tá bom, vou gerar essa fruta de uma vez. Na verdade, eu tenho que criar nosso negócio. Acho que eu vou ser pirata. Raça, eu acho que eu vou estar de humano mesmo. Eu vou ficar de humano também e vou ser sword. Você vai ser espadachim? Sim, você vai ser espadachim, mano. Você é tipo... Ah, eu vou de lutador, então. Eu cliquei. Qual que é essa? Que isso? Yuki, Yuki no Mi. Pera aí, essa aqui é da neve. É da neve, que bosta. Nossa, que lixo. Eu vou comer. Comei, comei. Só tem essa? Só. Comi. E aí? E aí? E aí? Tá, eu não tenho nada aqui no meu espaço, porque a gente, ó, aperta aqui agora de novo o negócio. Iiii, minha aba de habilidade está liberada, fio. Tá, tem coisa aqui. Tem coisa aqui. Tá passando uma moto aqui na minha casa, mas dane-se, né? Pô, vou pegar tudo, né, fio. Você tem todas as habilidades? Tenho. Mas será que eu consigo usar todas? Deixa eu testar. Ah... Essa. Aperta na... Olha isso aqui, então. Olha o que eu tenho. O cara tem espada de neve. Nossa, que dano. Dá esse outro ataque aí, ô, véi. Pera aí, deixa eu usar... Iiii. Beleza, mano. Eu vou testar com isso aqui. Toma. Nossa, eu tô com muita bola de neve, mano. Ah, olha aqui, tem algumas coisas, ó, que essas habilidades fazem. Se eu usar isso aqui. Eita, deixa eu entrar. O que é essa? É um iglu isso aqui? Deixa eu abrir ele aqui. Será que é um iglu mesmo? É um iglu, mano. E eu quero ver outra coisa. Mano, eu tô precisando de um... De uma coisa. Meu Deus, esse aqui é o big iglu. Tem um pirata aqui, hein? Tem um pirata aqui, hein? Esse cara tá se achando muito, hein? Caraca. Ai, meu Deus. Não, 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 não. Não, 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 não. Corre, corre. Mano, ele tem raque. Eita, achei uma casa. Ele tem raque, eu vi na mão dele. Eu não vou te seguir. Pera aí. Onde você está deixando? É sério, é sério. Vem cá. Tem uma casa ali mesmo, fi. Falei, vamos lá, vamos lá. A gente tá de noite aqui. Não é uma good idea, mano. Por isso que eu vou pra casa. Vou pegar uma espadinha pra ver se sword me aumenta o dano e tal. Você não tem que ter uma espada específica, não é assim. Cara, eu acho que sword deve aumentar sim. Mas eu não sei se a do Minecraft funciona, tá ligado? Nossa, não tem nada nessa casa. Só uma casa. Restaurante, restaurant, alasca pessoal. Você tá nessa casa aí? Eu tô, chega aí. Ah, tô te vendo aí. É um restaurante. É um restaurante. Restaurante? Aham. Tá escrito na placa. Não deve ser igual àquele... Pô, esqueci o nome da mulher lá que cuidou do Luffy. A Maquina. Isso. Ela tem um barzinho, não tem? Tem, será que é isso aqui? Ah, você tá esquentando coisa aqui, ó. Cadê? Bota uma creche em teba aqui, vamos se estabelecer aqui, pô. Ih, eu não tenho madeira ou... Nossa, onde será que a gente vai encontrar madeira, hein, mano? Te zoei. Para, não, 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 não. Faz isso, não. Tá com medo de você ter, tipo, uma fruta. Ah, cara. Sabe que se você me mata, eu vou perder minha fruta, né? Sério? Ué, sim, no One Piece, você morre e você perde sua fruta. O Ace, a fruta dele voltou para o mundo normal quando ele morreu. Ah, spoiler! Tyler, foda-se, mano. Esse morreu tem uns 10 anos. A fruta dele, quando ele morreu, ela... Sabe quando um usado de fruta morre, a fruta dele vira... É... Vai para... Sabe, uma fruta normal, tipo, do planeta Terra normal, sei lá, uma maçã, vira a fruta... A demon fruit dele, tá ligado? A fruta do diabo dele. Igual o... Depois o sabo pegou no torneio lá do coliseu de desrosa, tá ligado? Uhum. Você lembra disso? Eu me lembro, cara. Você me toca na água. Verdade, véi. Você toca aí na água. Eu acho que não é nada legal, véi, fazer isso. Não, 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 pera, pera. Eu acho que a água não é uma boa coisa. Vai que eu morro instantâneo, igual o Blocks Fruits. Cara, vai. Tá. Ih, nada a ver. Oxê! Será que é só no mar? Porque isso aqui é o lago, tá ligado? É, tipo... Talvez seja no mar, porque, se eu não me engano, por exemplo, o Luffy, quando chove, não dá nada pra ele. Então. É tipo... Então é isso. E acho que quando ele tomar banho, essas coisas... Eu não sei nem se ele deve tomar banho. Tem um negócio que nesse modo se chama Doric, que a gente pode... É aquele bagulho que você usa pra treinar o seu haki, mano, One Piece. E se eu não me engano, esse mod, tipo, se você tem um Doric alto, você consegue usar o seu haki, mano. Legal, né? Hum... Será que tem um codiferente de haki? Meu Deus, quanto bicho. Cuidado aí, mano. Se eu não me engano, eu tenho o haki do rei aqui, tá? Ai... Calma, é que eu vou ficar bem messy quando eu tiver o haki do rei, porque é o rei Pelé e o rei Messi. Ó, zumbizinho pequeno. Ô, dá uma ajuda aí, ô... Tô frutinho. Tô cuidando aqui, mano. Tô cuidando aqui. Ô, eu quero uma... Quero uma espada, velho. Quer que eu faça uma espada pra você? Não, eu quero uma espada... Vamo invadir o bagulho da marinha ali, então! Cuidado aí, mano. Cuidado aí, mano. Cuidado aí, fica esperto. Eu tô espertinho, eu tô espertinho. Eu tô espertinho, eu sou tipo... Garoto espertinho. O que você tem a ver? Que só de pessoas inteligentes, aí eu tô esperto. Ah, esse mesmo é de 2017, eu entendi a referência. Tá lagando pra você um pouco? Ah, tá, né? Mas já é padrão de acostumagem. Eu vou fucking die. Eu vou fucking die. Eu vou fucking die. Você foi literalmente do outro lado que eu fui, cara. Que cara bobo, mano. Eu sou muito bananão mesmo. Minha banana é... Vamo lá. Que tu falou, cara? Vamo entrar nessa putaria aqui. Vai, vai, vamo lá. Põe, não dá pra entrar. Cadê a entrada? Ah, ai. Porra! Ai! Ai, meu Deus, eu tô com frio. Ai, ele sofre coisa! Toma, toma, toma. Opa, valeu. Você tem fruta aí, eu tenho machado de madeira. Machado de Assis. Aí. Você entra na minha frente, tiozão. Tá, tô dentro do bagulho deles aqui. Vou usar meu haki. Haki do teletransporte. Tá, tô aqui dentro já, bem... Nossa, minha internet tá... Mano! Tá pegando fogo, bicho. O que? Eu dei hit kill nele. Ah, mano, acho que não dá pra gente invadir a base do... Eu dei hit kill nele. Você fala que não dá, que não vai dar o que, rapaz? Aqui, impel down? Pera aí, tem uma prisão muito grande aqui. Nossa, não é impel down, é tipo prisão de pirata normal, cara. Tá, e agora? Vamos pra parte de cima, depois a gente vem pra cá. Nossa, tô dando muito dano. Meu Deus, eu dei muito dano. Oxi! Você morreu? Eu morri. Sério? Mano, eu acerto todo mundo que tá aqui, véi. Será que tem... Tinha coisa, tinha comida. Ai, comida pra porra! Quer beber? Mano, vamos beber comigo aqui. Calma aí, véi. Como é que eu tô, tipo, todo lagadinho, todo fodidinho, todo cara... Todo cara feio. Ó, pega uma garrafa de rum aí. Eita porra! Vamos tomar. É! Hoje fica bêbado! Eu fico drunk 2, drunk 3... Ai, peguei nausa. Eu vou ir bebendo, vou ir bebendo. Eu vou ficar bebum, mané. Ai, meu estômago. Qual é, cara? Eu acho que a gente morre, mano. Ninguém morre bêbado. Meu tio já morreu disso. Bêbado um minuto. Para aí, cara. O briga de bêbado não é legal, não. Vamos beber Coca-Cola. Caralho, eu tô baboso. Nossa senhora, eu tô muito nausento. Ai, é infinito! Não é, mano. Ai, é infinito mesmo. Coi, agora? Não, não. Eu não vou me matar nem fudendo. Não vou. Eu não vou, porra. Sai daqui. Você vai ter que cuidar de um bêbado, então. Mas eu tenho 40 segundos de bêbado. Ai, cara. Isso aqui tá... Ai, calhe. Eu vou lutar bêbado. Eu vou lutar bêbado. Tô indo pra guerra bêbado. Nossa, tô muito bêbado, cara. Mostra as coisas aqui. Tá, não tem muita coisa... Ó, tem uma mesa de encantamento. Ó, isso aqui. E se isso aqui virar a nossa base? Olha, cara. Tem mais 20 segundos de bêbado. O que que você acha? Mano... Magic Bag! Tem umas coisas aqui, mano, que não é muito legal. Espada! Tem espada pra você. Perfeito. Ou tem umas espadas aqui de Kairosec, mano. Essas espadas não são legal pra mim, sabe por quê? Cadê? É o quê? Caiu o Kairosec. Ô, deixa eu testar isso aqui. O quê? Ô, que isso, mano? 11 de dano. Deixa eu testar. Ô, quase que você me mata. Não faz isso. Não faz isso. Porra, você nem sabia a minha vida, mano. Olha o que você faz, velho. Calma, velho. Vai com calma aí, ó. Pô, é, cara. Ô... Ô, Neymar. Ô, bundeta, mano. Que isso? Achei cigarro. Vamos fumar? Mano, olha isso daqui na minha mão. O quê? Olha a minha mão. Não fume em casa, criança. Não faz isso, mano. Fuma... Tá escrito aqui, ó. Smoking is bad, mano. Ruizão, fumar. Mas no jogo é engraçado. Para, cara. É sim, pô, irmão. Eu acho que o... Devastei, tá? Ó, tá cheio de neve o chão. Eu realmente acabei com a vida deles. Olha aqui. Fica aqui embaixo. Quanto de beli você tem? Eu tenho 700 e pouco. Eu tenho uns 200. Tem cara pra cacete aqui. Peraí, peraí, peraí. Peraí, 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 filho. Sede perto, sede perto, sede perto, sede perto. Sede perto. Vai embora. Desce lá, desce lá. Desce, desce, desce. Que eu vou usar meu ataque. Moleque. Eu vou usar meu ataque. Moleque, você é desprezível, mano. Deu muito dano? Muito, cara. Óbvio que deu dano. Você me deu um tiro, velho. Desculpa. Você fez eu perder minha fruta, seu filho de uma pu... Eu perdi a minha fruta, cara. Só pegar o... Cara, que que eu falo pra você, mano? Foi mal, velho. Fumou um pouco. Fumou um pouco. Para de pegar meus itens, cara. Meu monitor caiu. Acabou o vídeo aqui. Acabou o vídeo aqui. Ô, Speed. Ô, Speed. Fumou um pouco. 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 O que é isso?